Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galera, pra série continuar, beleza? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, porque se você não deixar o like no vídeo, galera, eu não vou trazer mais vídeos de Boruto pra vocês, galerinha. Então, meu, deixa o like no vídeo agora, porque o YouTube, galerinha, ele entende, assim, se você deixa o like, você quer receber o conteúdo na sua box do YouTube, entendeu? Então, se você não deixa o like, ele entende que você não quer, então ele automaticamente não te manda os vídeos. Então, meu, você vai acabar perdendo os vídeos se você não deixar o like, tá ligado? E não custa nada pra vocês deixarem o like, entendeu? Então, meu, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, galera, pra sempre que sair vídeo você receber esses vídeos, beleza? Porque, meu, sério, o YouTube tá complicado, galerinha. Então, meu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ah, então quer dizer que aquele menininho é aquele cara que a gente liberou no mundo. Ainda bem que ele é só uma criança ainda, né? Ai, ai. Tá, tudo bem, já resolvi as minhas coisas como o Hokage hoje. Ai, ai, agora eu tenho que achar alguma maneira de... Tio Sasuke? O que é isso? Você ainda não descobriu o que é isso, né? Eu quero saber agora, o que que é isso? Bom, não sei se você já soube pelo seu querido neto Saruto, mas sabe aquele ser que a gente liberou no mundo há muito tempo atrás? Que era, que tava dentro daquele negócio sagrado? Sim. Então, ele basicamente tá me chamando de pai agora, ele acha que eu sou o pai dele. O que? Ele é uma criança. Ele é uma criança. Tá, Tio Sasuke, ele é uma criança. Ah, não. Não, 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 não. Não, assim não dá, não dá, assim não dá. Ele é uma criança, tem noção disso? É, então, imagina. E ele tem todo esse poder. Falam disso, cadê aquela madeira que tava aqui? É verdade, você tirou ela daqui? Porque eu não consegui tirar. Será que o Saruto conseguiu tirar? Olha, aquele moleque tirou. Quem botou a madeira? Ah, não. Eu não consigo tirar ela, Tio Sasuke. Eu não consigo. Eu não consigo. Você já tá usando o Tio Karatô. Você não vai conseguir tirar isso daqui. Como que tira isso daqui? Ai, desiste, Tio Sasuke, desiste. Droga, é bom. O que eu tava pensando? Eu conheci ele ontem. Ele acha que o Saruto é irmão dele e que eu sou o pai dele. Você tem noção disso? Que ele acha que eu sou o pai dele. Isso, mas você pode usar isso a favor a você? É, mas, sei lá. Eu tava pensando, tipo, é bom deixar ele com a gente por enquanto, sabe? Cuidar dele, educar ele. Porque ele é uma criança. Ele é inocente, ele não sabe o que é o certo e o que é o errado ainda. Mas o quê? Eu não vou estar a favor nem a, nem a, nem a contra. Porque depois você me fala, ah, é culpa do Tio Sasuke. Ele que me fez fazer isso. Que nem aquela vez do Kawaki, né? Ah, agora você vai jogar na cara? É, você ficava me culpando depois das tuas ações, né? Ai, meu Deus do céu. E por que você e o Saruto foram pra fora ontem da vida? Porque eu ouvi vocês saindo. Eu ouvi vocês saindo. Eu fui perguntar que coisas, aquelas coisas lá na frente da vila. E aí, o que que era? Era uma floresta que o garoto tinha criado. E o Saruto, cadê ele? Eu não sei agora. Eu acho que ele foi brincar com ele. Ou ele foi treinar, se eu não me engano. O quê? É. Como assim ele foi treinar com aquele moleque? Bom, a última vez que eu vi, eu tava vendo de longe e estavam treinando. Treinando. O Saruto... Ai, meu Deus do céu. Aquele garoto deve contar segredos que nem a gente sabe, tio Sasuke. Ele deve saber de tanta coisa. Só que ele é uma criança. O Saruto vai conseguir facilmente pegar as coisas dele. Ai, meu Deus do céu. Você é louco, ele... Ai, meu Deus do céu. O Saruto... Se o Saruto irritar ele... Porque o Saruto sabe como é que o Saruto é, né? Eu falei já. Ai, meu Deus. Será que é seguro deixar ele e o Saruto junto? Eu não sei. Se o Saruto irritar ele, pode ser o fim da vila. Vamos ali ver. O que eles fizeram? Ai, meu Deus do céu. Eu espero que ele não tenha danificado nada. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu tô vendo um monte de flor aqui. O que é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? Ah. Essa floresta também aqui não tinha antes. É, ele fez... Aquela lá na frente também não tinha. Ai, meu Deus do céu. Isso daqui, tio Sasuke. Bem provável que é sinal de poder. É sinal de... Isso aqui. Olha aqui, Boruto. Ai, meu Deus. Quem que conseguiria fazer uma torre de água? Eu acho que foi aquele garoto. Como é o nome dele? Hagoki? Hagoki. Isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Viu? Isso daqui é alguma coisa de treinamento. Você pode ver que tem dois negócios. O meu, Boruto, ele tava ensinando o Saruto a fazer isso. Meu Deus. Que nível poderoso. Ele conseguiu fazer água com fogo. Que? Olha aqui. Ai, eu acho que ele tava ensinando mesmo o Saruto a fazer isso. Porque se você vir aqui de Sasuke, olha isso. Sente essa energia natural também? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem dois chakras aqui diferentes, ó. Ah, é verdade. Tem dois. Esse chakra amarelo aqui é do... Ai, meu Deus. O Saruto conseguiu. Ai, pior coisa que a gente poderia ter pensado. Ai, meu Deus. Mas e se o Saruto conseguir e ficar mais forte que... Ah, não. Impossível, porque ele tem um chakra imenso. Ele sugou já uma vila inteira. Ele sugou o meu chakra ontem. O seu chakra. É verdade. E seu chakra natural é muito forte. Ele sugou o meu chakra. Porque ele tem fome. Então ele se alimenta disso. Ai, meu Deus do céu. E se ele conseguir apagar a assistência de uma pessoa só sugando a energia da pessoa? Eu acho que ele consegue fazer isso. Meu Deus do céu. Tá. Nossa, a gente falou junto com o Sasuke. É, é verdade. A gente já tá tão ligado que a gente fala até junto. Você tem alguma novidade? Alguma coisa? Você achou alguma coisa diferente que eu pedi você achar em relação ao meu pai? Eu achei só uma coisa sobre o Kiki Genkai. O que você achou? Mais um moleque da Katsuki antiga, do Izuni. Veio falar que eu... Eu que tirei o Izuni da Katsuki, sabe? Eu fiz ele sair da Katsuki. Eles tão vindo de vingança contra mim. Eles tão vendendo o próprio corpo pra conseguir poder pra tentar me derrotar. E tinha um cara que conseguia fazer um vulcão. Calma. Primeiro esse cara da natureza. Depois você tá me falando que um cara conseguia fazer um vulcão. Ué. Ele fez um vulcão. Aonde? Ele... Ah, ele é mais pra lá. Ele fez mais pra lá. Eu... Eu... Tipo assim, foi bem assim. Eu vi um Genjutsu da Sakura, né? Eu fui atrás da Sakura, né? Lógico. O que que aconteceu? Quando eu cheguei lá... Apaixonadinho. Para! Daí quando eu cheguei lá, eu... Eu fui aprisionado por um cilindro, tipo, de terra, assim, sabe? Ele acabou me colocando no vulcão. Mas eu consegui escapar a tempo. E você derrotou ele? Matou ele? Alguma coisa do tipo? Eu derrotei. Ele tá agora lá no orfanato. Porque ele não tem paz. Ai, eu já tô entendendo. Eles tão pegando gente, tio Sassu, que não tem paz. Que não tem ninguém, sabe? Gente que não tem nada a perder. Pra ser meio que o exército. Eu acho que o Zetsu tá despertando poderes que nem existem nas pessoas. Ai, esse cara é muito sujo. Esse cara consegue ser uma cobra no mundo ninja. Ai, esse cara pode... Mas qual que é o propósito dele colocar tanta gente assim? Será que ele quer depois juntar todo mundo num exército só? Eu acho que sim, tio Sassu. Mas bom, eu descobri uma coisa sobre o meu pai. O quê? Eu acho que eu consigo trazer ele de volta pra cá. Você consegue trazer ele de volta? Bom, eu tava meio que estudando uma maneira de juntar o meu Jogger com o meu Beko Gun dourado, sabe? Ai, eu tava estudando isso. Mas ele tava dizendo que precisava de uma grande quantidade de chakras, entendeu? É, uma grande quantidade de chakras eu tenho, né? Isso é verdade, você tem, você pode fazer isso. E bom, o Jogger com o Beko Gun são meio que parecidos. Eles são muito iguais, não são? São, são, são. É verdade, só que tem que tomar cuidado, né? Tá, tudo bem. Eu vou precisar da sua ajuda, tio Sassu. Como assim? Bom, segura nas minhas costas, você vai entender. Tá. Eu tenho que misturar esses dois chakras com o tio Sassu. Não deixa aquela fruta do poder que eu comi quando eu tava com o Zetsu. Ela desperta do Sassu, eu preciso da sua ajuda pra ele. Pera, pera, aconteceu alguma coisa com a fruta? Não, ela não deu nenhum sinal. Porém, eu não posso deixar ela despertar no meu corpo, entendeu? Eu não posso deixar. Então, esse vai ser o seu papel, tá bom? Agora eu vou tentar juntar os dois olhos. Ah! 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 Você conseguiu? Bom, parece que sim. Tua voz é meio grave. Não. É porque eu gastei muito chakra, tio Sasuke. Ah, ainda bem. Eu consegui trazer meu pai de volta. Isso vai ser muito bom. Não, 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 mas calma, mas calma. Por que? Calma. Vamos ter que resolver esse bagulho desse moleque aí primeiro. Tio Sasuke, a gente não pode esperar. Vai saber o que o meu pai tá sofrendo na outra dimensão. Vai saber o que o seu pai vai fazer quando ele ver esse moleque. Ai, mas... Será que não é seguro deixar ele lá com o Kawaki? Ah, se ele conseguiu esperar mais um dia, ele vai esperar mais dois, eu acho. Tá, tudo bem, tio Sasuke. O quê? Nada, não. Vou pra casa, vou descansar. Acabei de usar muito chakra. Saruto! O que foi? Eu conheço esse jeito de falar desde o Saruto, desde você. Não, tio Sasuke. Claro que não. Eu vou descansar, tá bom? Ah, eu vou lá ver se o garoto tá bem, se ele precisa de comida. Você achou já uns pais, já. Tá, tudo bem. Ai, ai, viu? Eu consegui meio que transformar junto aos meus dois chakras. Bom, eu não posso esperar o que o Sasuke falou. Tenho que tentar dar o meu pai de volta. Ah, eu vou tomar um banho. O que? O que que aconteceu? Olá, Kawaki. O que eu estou aqui nesse lugar inútil, aqui, cheio de pessoas inúteis? Olá, Kawaki. Você. Você é o culpado disso. Viu que eu consegui me ligar a sua dimensão? A sua nova dimensão? Seus olhos. Você gostou dele? Droga de novo. Ah, você não sabe o poder desse olho. Você é evoluindo. Você não acha que eu ia deixar você ficar com meu pai assim à toa, né? Que eu não ia atrás do meu pai. Parece que estamos agora em empate por enquanto, então, de novo. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma coisa, senhor Boruto. O que, Kawaki? Você não perde por isso, parado. O que eu vou fazer é no futuro dessa vila. Volto aqui. Como você ousa, Kawaki? Eu tive uma chance de te tornar um shinobi. Alguém decente. Alguém com uma família. Com amigos. Como que você não agarrou essa chance, Kawaki? Ah, eu estou gostando das suas palavras, Boruto. Vem aqui. Eu não vou te perdoar. Você sempre me dá sono. Porque você é muito cansativo, senhor Boruto. Ah. Ah. Você pode até... Você até pode estar forte e empate comigo. Mas, mesmo assim, eu tenho um plano que vai destruir todos vocês. E eu vou até falar pra você, sabia? Porque você não pode impedir esse plano. Eu sempre impedi, Kawaki. Todos os seus planos. Como você pode falar que eu não vou impedir esse plano também. Eu impedi todos os seus planos. Ah. Sabe, o Moboshiki era muito forte por causa... Todos os Otsutsukis, né? Sei. Então... Todos os Otsutsukis estão mortos. Eu reviverei. Você não vai fazer isso, Kawaki. Eu vou. E vai ser todos meus. Todos meus. Kawaki, Kawaki, Kawaki. Olhe para minha mão. Olhe minha mão. O que que tem? Olhe para ela. Presta atenção. Você está com um olho na sua mão. Já sabe por que eu vou reviver, né? Kawaki. Você pode reviver quem você quiser, Kawaki. Porque eu tenho uma carta na manga agora contra você. Ah, é? O quê? Já ouviu falar de um tal de Hago aqui? Hago? Hago aqui? Não, impossível. Ele acha que eu sou o pai dele. Se eu pedir para ele... É esse, moleque, que eu tenho que vender ele de uma vez. Sugar o chacar dele. Cadê? Ele é o meu novo filho, Kawaki. Você não vai encostar a mão nele. Ai, que pressão é essa? Eu tenho certeza que ele consegue acabar com você. E um piscar de olhos. Uma pressão muito positiva. Ai, droga. E sabe de mais uma coisa, Kawaki? O quê? Eu vou falar para ele, assim, né? Que alguém chamado Kawaki... Kawaki pegou, tipo assim, um dos avós dele, sabe? E está fazendo maldade com um dos avós dele. Não. Não faz isso. Então você tem até amanhã de manhã para deixar o meu pai aqui na vila com vida. Senão eu vou mandar esse garoto atrás de você. Eu vou atrás desse garoto agora? Você não tem chance nenhuma contra ele. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou arranjar de algum jeito. Por outro, você é uma peste. Pelo visto, até os seres mais... Mais temíveis têm medo desse garoto. É. Pelo visto, vai ser bom deixar ele com a gente mesmo. Kawaki ficou morrendo de medo em relação a ele. Ah, isso foi bom. Isso foi bom.